Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo trazendo dicas aí de presente, de artesanato para você estar vendendo em qualquer época do ano. Esta dica também é muito especial aí para o dia das mães. Então, se você já está gostando, já deixa seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho para você receber novas notificações, pois terá muita novidade ainda no decorrer deste ano. Gente, olha, esta aqui é uma caixinha que eu estou trazendo para vocês hoje. Durante a aula aí eu vou dar mais três dicas para vocês, tá? Então, fique atento no vídeo todo, veja. Gente, olha, eu gastei seis reais para fazer esta caixinha. Esta caixinha é uma caixinha de papelão, tá? Olha só que lindo! E aqui também, ó, aqui já tem um pano de prato, né? Uma caixinha que você pode dar de presente ou pode enviar seus artesanatos por correio, como vender, você pode estar divulgando, colocando aí nos seus grupos. Falar em grupos, meninas, você que participa de grupos de artesanato, compartilha este vídeo lá. Muitos artesãos precisam dessas dicas, principalmente aquelas que estão começando, né? Preciso de dicas assim para poder conseguir vender seus trabalhos. Olha, se você quer ver este pano, vou deixar na descrição do link aí como é que eu fiz ele. Também tem aí a aula completa no meu canal, tá bom? Olha só, gente, gastando tão pouco você consegue fazer esta caixinha. Vou trazer mais várias caixinhas aí para vocês, tá bom? Estou preparando algumas aulas aí, algumas novidades maravilhosas. Olha só, gente, lindo, né? Gostaram? Olha aqui, tem esta garrafa aqui, ó. Olha só, gente, algo que ia para o lixo, né? Com coisas assim, que você vai deixando lá, restos de trabalho, de... como, por exemplo, deixa aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso daqui é o quê, gente, ó? Tudo retalhos, ó. Restinhos de renda, restinho de gripir, restinho de lese. Eu vou ajuntando e vou guardando, porque você consegue fazer trabalhos como este, trabalho como esta caixa aqui. Ora, estas rosinhas aqui de EVA, gente, ó, eu fiz, né? Todas elas, então, se você quer saber como que eu fiz, deixa aí no comentário, que depois eu gravo uma aula para vocês. Super facinho. Meninas, é... Aí, com dois, dois, três reais, você... nem isso. Dois reais, que é um reais cada EVA, por melhor que eu pago aqui, mais a cola e tudo, com dois reais, você vai fazer vinte rosinhas dessa de primeira, tá bom? Então, são dicas que vale a pena você acompanhar. Não saia daí, acompanhe a aula e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí, que é muito importante para nós. Então, vamos lá, gente! Para esta primeira dica, tudo o que você irá precisar será deste suporte de MDF. Um papel para decoupagem. Este é o papel da OPA. Eu pintei deste lado. Quatro toalhinhas de papel, que é dessas aqui, ó. Vocês vão comprar, assim, ó, o pacotinho, tá? Você vai pagar, aí, em torno de oito a dez reais, com trinta e duas peças. Então, essa aqui é uma dica que eu estou deixando para vocês. Mas, vou deixar mais algumas. Se você gostou, já deixe aí o seu like e não saia daí! Vamos lá para os materiais que você irá utilizar para fazer esta caixinha. Meninas, esta caixinha, você pode fazer ela numa caixinha, assim, como esta aqui, ó, tá? Eu comprei esta daqui na casa de embalagens ou também na loja de um real. Não sei se aí na sua cidade vai ter. Até comente aí para mim, gente, se na tua cidade tem essas lojas de um real. Apesar que não é um real que a gente paga, né? Eu creio que eu paguei R$3,50 nessa daqui, que essa aqui é mais resistente. Mas, nessa outra aqui, essa aqui é um papelão mais grosso, tá vendo? Essa outra que a gente vai estar trabalhando hoje, que é essa daqui, essa daqui eu paguei R$2,75. Ela eu comprei na loja de um real e a outra eu comprei na loja de embalagens. Então, você vai precisar de uma caixinha assim. Essa caixinha, meninas, ela é de papelão, como vocês estão vendo. Eu passei uma mão de goma laca, tá? Eu passei uma mão de goma laca e escureci aqui as beiradinhas, tá vendo aqui? Com betume, tá bom? Aquele é a base d'água mesmo. Você pode escurecer com betume da Judéia também, que dá certo, tá bom? Mas, vamos lá. Como que nós vamos estar decorando esta caixinha? Escolha a posição, você pode fazer ela de quina, você pode fazer ela assim, tá? A gente vai estar trabalhando nela assim. Pra essa daqui, eu vou utilizar este papel aqui, ó, tá? Ele é aquele papel de decoupagem da UPA? Eu creio que sim. Então, eu já recortei pra deixar adiantado. Aqui tá essa moldurinha aqui de MDF, tá? Até eu tinha falado o nome errado lá, tá, gente? O suporte não, é moldura de MDF. Olha, aí eu vou estar fazendo assim, tá bom? Ó. Aqui, eu vou estar utilizando uma rendinha. Tem essas toalhinhas daqui que eu já falei pra vocês, né, que vocês podem fazer. Vocês também podem pegar ela assim, ó, recortar ela aqui e fazer dos outros lados, se você quiser também. Mas, eu vou colocar só aqui. Tá bom? Aí, esta parte que a gente vai colar aqui, ó, eu vou colar com cola pra decoupagem. Esta cola aqui, tá, meninas? Eu vou colocar aqui em cima da cerâmica, onde eu já estou com cola quente. Que esse daqui, a gente vai estar colando com cola quente, tá? É necessário que seja uma cola boa, tá, gente? Pra poder estar colando aqui. Então, você veja se é uma cola que tem aí um bom resultado na decoupagem. Ó. Colei, ou seja, passei a cola. Vou olhar a maneira que eu quero. Eu quero essa parte aqui pra cima. Assim. Ó. Vou colocar aqui no meio. E, agora, é só arrumar. Não vai ficar bolha, né? Então, você só estica bem. Tendo feito isso, eu vou pegar esta rendinha. E vou estar colando ela aqui, ó. Vou dar um piquezinho nela aqui e vou colar com cola quente. Por causa que cola mais rápido, tá vendo? Só pra que ela fique certa aqui. E vamos estar colando ela aqui em cima. Utilizei um pouquinho de cola quente também, ó. Vamos colocar aqui. Agora, gente, essa moldura eu vou estar colando com a cola quente. Então, você pode colocar, né, cola quente nela todinha. Apesar que não é uma coisa que você vai ficar mexendo. Então, não vai descolar fácil, não. Mas, pra ficar uma coisa bem feita, só tenha cuidado pra colocar certinho. Porque a cola quente não tem como você ficar tirando e arrumando, né? Viro ela pro lado de baixo, porque ela é de papelão, né? Então, você não pode firmar bem. Aí, dá uma apertadinha, ó. Pra que a cola possa firmar. Ou secar. Agora, ela está colada. Eu coloquei assim a caixa, pra ficar mais firme, né? E aqui, gente, eu vou estar utilizando umas florzinhas de EVA que eu fiz, tá? Eu tenho aqui essas florzinhas aqui, ó. Que eu fiz. Se você quer aprender a fazer essas florzinhas, deixe aí nos comentários, tá? Que eu trago um vídeo pra você super facinho. Ah, às vezes as pessoas... Ah, mas gasta muito tempo. Gente, mas se você tira aí um meio-dia pra você fazer só elas, você faz um monte e deixa guardado, né? Aí, depois, a hora que você for utilizar, você vai utilizar em várias caixinhas, né? Ou outros artesanatos também. Várias coisas que não... que vai valer a pena o seu esforço. Ó, aqui você pode fazer assim, ó. Olha que gracinha que vai ficando, gente. E coloca uma só aqui embaixo, três aqui em cima, e vamos colar. E isso, eu vou tá colando elas também com a cola quente, tá bom? Ó, eu coloco uma quantidade generosa de cola quente, porque eu vou colar ela em cima dos dois aqui, ó. Na parte que tá o papel e na parte que tá a moldura, tá? E se você precisa apertar firme, erga a tampinha, coloque a mão do lado de baixo, que você vai colocar, né? E dessa forma, nós vamos colar agora as outras. Ó. Vai achando uma posição e vai colando. gente, essas caixinhas, vende muito. Vende muito. Só a caixinha, ou vende ela com outras. Eu vou trazer várias dicas pra vocês aí pro Dia das Mães. Pode ficar tranquila, que vocês vão ter várias dicas aí, tá? Vai colocando umas folhas, assim, aonde você acha que... que dá, tá bom? Colocando assim embaixo, que fica um charme. Essas folhinhas super simples, só recortada. Pra essas folhas, essas flores, meninas, eu não tenho nenhuma forma, né? Porque o caro é a forma. Eu não faço nada com forma. Eu improviso tudo, tá? Ó. Essa daqui eu vou... Acho que nem precisa essa daí. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó. Mas eu vou colocar que vai ficar lindinha, né? Só que vai tampar aqui, ó. É, então, acho que eu vou colocar do lado de cima, ó. Porque vai tampar aqui. Eu não quero que tampa. E esse mesmo modelo que eu tô fazendo aqui, você pode fazer em caixa de MDF, em caixa de sapato, em caixa de camisa. Gente, fica super lindo. Eu vou fazer um trabalho aí numa caixa de camisa pra vocês poderem estar vendo também. Essa daqui, ó, eu já colei uma folha aqui embaixo. E vou sempre lembrar, quando é caixa de papelão, você tem que segurar da parte de baixo pra poder estar apertando, né? Vou colocar aqui mais uma folhinha ali embaixo. As folhinhas, eu passo cola só lá no pezinho dela. Só onde que ela vai ficar assim mesmo. Olha, gente, que graça que ficou. Tá vendo? Como que fica linda? Se você quiser, você pode colocar mais algum adorno, tipo, pérolas aqui em cima, ó. Olha só como que fica linda se você encher de pérolas aqui também. Né? Só que tudo eleva o valor. Né? Então, você quer, você coloca. Se você não quer, você não coloca. Eu vou deixar só assim. Porque eu acho que já tá um mimo. A única coisa que eu vou fazer é colocar mais uma folha aqui desse lado. Tá um mimo. E você pode colocar aí, como eu mostrei aí no começo pra vocês, seja lá um pano de prato, uma toalhinha, o que for, gente. Um kit de sabonete. Vai ficar super lindo. E com certeza, a pessoa que ganhar vai amar, né, gente? Tá perfeita. Ó. Pode ser usado assim também, né? Aí, assim, você pode deixar assim ou você pode acrescentar aqui mais uma rosinha, ó. Ou mais outras rosinhas. Se você não tem essas rosinhas, você pode estar utilizando essas aqui, ó, de EVA, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, comente de que cidade que você está me assistindo. Ah, compartilhe esses vídeos aí no grupo, gente. Dessa forma, você vai estar me ajudando a ter mais visualização e a continuar trazendo essas dicas pra vocês. Beijos. Fica todos com Deus. Não se esqueça. Jesus te ama. Você é muito importante pra Deus.